Meu nome é Gárbara França, eu ainda não atuo em imobiliária, estou começando o curso agora para tirar o Cresce e vim fazer o curso para começar já sendo uma QR. Eu resolvi fazer o curso do Guilherme para começar já a carreira sendo uma QR, começando já com um diferencial. E hoje todas as técnicas que ele passou, mais que me surpreenderam, me encantaram e com certeza já vou começar com os dois pés direitos e no pódio.